Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu trouxe para vocês aqui a planta na rolha. Como é que funciona? A gente vai estar furando a rolha com uma faca, colocando um pouquinho de terra. Tem que ser plantas que exigem pouca terra, tipo esse bálsamo alemão aqui. É uma planta pequena e que vai dar certo o que a gente está colocando aqui. O acrólito é uma planta também que não exige muito, assim, fácil. É uma planta que pega fácil. A gente coloca um pouco de terra e pressiona ele aqui. Esse aqui tem a raiz grande, mas no entanto ele é uma planta que nasce encalçada, canto de muro, então ele vai se acertar bem aqui nesse ambiente dele aqui. Vamos pressionar ele aqui, pôr a raiz dele lá, pôr um pouquinho de terra. Agora, para voar ele é só jogar um pouquinho de água aqui, né? Pode ser combustível, você pode estar jogando a água aí bem pouco mesmo, porque ele não exige muita água. E vai estar montando a coleção, faz um armarinho bonitinho, né? Coloca eles para... Para dar para a gente ir para a coleção mesmo. Você pode colocar vários tipos de plantas aí que aceito estar colocando aqui na folha. E fica muito bonito aí para estar colocando de enfeite. Pessoal, obrigado a todos. Aqui é um vídeo bem rápido mesmo. E assim que tiver novidade, vou estar postando para vocês. Vocês podem dar também uma sugestão de vídeo aí, para a gente estar ampliando o canal, né? Compartilha para estar ajudando aí. Estou começando agora, né? Ainda não tenho muita experiência ainda em estar fazendo vídeo, não. Porque você pode até ver ali, meus vídeos aí tem um, dois minutos, três minutos, no máximo. Mas com o tempo aí, né? Vai ficando melhor. A gente vai ganhando a experiência, adquirindo aí mais tempo aí de filmagem, né? E como vai estar falando na pesada, né? Mas... Pessoal, então é isso aí, ó. Para quem não conhecia o processo de planta na rolha, é algo que fica bem interessante. Eu vou estar filmando aqui mais de perto para mostrar para vocês. E muito obrigado a todos. Deixe seu like e compartilhe aí. Até mais a todos. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.